Gostosa 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 Gostosa, cheirosa, demais Não importa se ela é quente ou se é gelada, sei que a loira me atrai Gostosa, cheirosa, demais Não importa se ela é quente ou se é gelada, sei que a loira me atrai Sabe por quê? Essa loirinha é um tesão, me deixa na fissura Quando eu tomo uma loirinha geladinha, ninguém me segura Jamais Essa loirinha é um tesão, me deixa na fissura Quando eu tomo uma loirinha geladinha, ninguém me segura Sabe por quê? Venha pra cá, venha quebrando, tá todo mundo te olhando Venha pra cá, venha mexendo, tá todo mundo te querendo Tchá tchá tchá, tchú tchú tchú, no gera samba de norte a sul Tchá tchá tchá, no tchititi, se requebrando venha pra cá Tchá tchá tchá, tchú tchú tchú, no gera samba de norte a sul Tchá tchá tchá, no tchititi, se requebrando venha pra cá